A gente vai estar falando daquelas pessoas que não podem enxergar, que tem algumas limitações. O que a gente veio falar para vocês é a deficiência visual, pessoas de baixa visão que adquiriram, por algum motivo, a perda da visão e pessoas que nasceram sem visão. Meu nome é Giovanni, eu tenho 21 anos, eu estou na UCS, estou fazendo faculdade lá de análise e desenvolvimento de sistemas na área da informática. Trabalho lá no INAVE com o pessoal, eu sou instrutor de informática lá, comecei lá no passado. Eu já nasci com o glaucoma, que me deixou cego, então com dois anos de idade eu já não enxergava. Eu frequentei a PADEV desde a cidade, lá eu aprendi o braile, fiz mobilidade, fiz várias atividades e hoje eu saio sozinho, sou independente, consigo, digamos assim, me virar. Eu aprendi o braile, depois eu estudei no Catulo, no São Vítor, no colégio de São Vítor, ali perto da Vitória. Depois eu estudei lá no Otão, fiz três anos lá, então eu estudei em escola regular. Gosto de música, toco bateria, acho que é isso. Vou passar a palavra para o meu colega aqui do lado. Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Meu nome é Anderson, tenho 35 anos, eu sou cego há 7 anos. Eu fiquei cego porque eu era diabético, então devido a complicações do diabetes, eu tive descolamento de retina. Quando eu tinha 28 anos, acabei ficando cego. Para mim, no começo, foi um pouco difícil, mas nada que a gente não queira. Eu quis melhorar, então logo que fiquei cego, procurei uma instituição ao qual me reabilitou para a vida. Hoje, eu faço faculdade na UPS, eu faço curso de serviço social, estou no segundo semestre, frequento em Nave, Instituto da Audiovisão, tanto eu como o Giovanni. O Giovanni é o meu instrutor de informática, então eu faço aula de informática. Lá a gente tem um grupo, que dá uma e meia às duas e meia, todas as terças-feiras, que a gente acolhe as pessoas mais ou menos da minha idade, assim, esse meu grupo, que são pessoas que ficam cegas, ou estão perdendo a visão, então as pessoas chegam tristes, às vezes com depressão. A gente ajuda essas pessoas a terem um novo impulso nas suas vidas, para voltarem a ter uma vida normal. Nós, cegos, deficientes visuais, temos também a nossa alimentação, mas fora isso, é uma vida normal. A gente se diverte, sai, pratica esportes, estuda. É isso aí, obrigado. 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 E eu só tenho a agradecer, né, porque falando, né, da deficiência visual, né, isso nos ajuda muito, né. A gente vai plantando uma sementinha junto com as crianças, né, para que elas saibam nos ajudar. E a gente tem coisas diferentes para trazer para vocês, para entender um pouquinho mais esse mundo da deficiência visual, esse mundo das limitações com os cegos. A vida sem enxergar não é fácil, mas eles nos mostraram que é possível, sim, levar uma vida normal. Que nunca pode fazer gozação e nem gracinhas. Foi muito bom saber como eles vivem e como ajudá-los. Eu tinha medo de cegos, mas o medo passou. Conheci pessoas que são esforçadas, inteligentes, que mesmo não tendo sua visão, levam suas vidas normais. Eu descobri que viver com pessoas diferentes é bom. Obrigado por me ensinar que devemos valorizar o que temos. E também a respeitar e ajudar se for preciso. E também a respeitar e ajudar a fazer o que temos. E também a respeitar e ajudar a fazer o que temos. Obrigado.